Arme Crospe Mastra Arme Crospe Dir Mastra Fumikan Meriul Fumikan Meriul Mastra Mila Meriul Meriul Mastra Meriul Mastra 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 Your Father Amém 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 E o glúri, Mastãe E o glúri, Mastãe E o mar e a ser E o glúri, Mastãe E o glúri, Mastãe Mastãe E o glúri, Mastãe E o mar e a ser E o mar e a ser Tudo foi, foi tego, foi tru You my estate We love you, you Mastracado You my estate You my estate